Hoje nós vimos pessoas brigando por causa da Fadinha. Mas no final, os poderes dela aproximaram essas pessoas. Talvez você se surpreenda em saber que todos nós temos um poder como o da Fadinha. Você não pode vê-lo e nem tocá-lo, mas pode senti-lo. Ele se chama amor. Quando você se importa muito pelos outros, quando você é bom e gentil, você está usando este poder. E esta é mesmo uma mágica muito especial. Até a próxima. Por hoje é só.